Provedoria Direitos Humanos na Justiça considera que na Rona Loureço lhe uma consulta popular é uma classe média no político na Indeit Magosa. Provedor Provedoria Direitos Humanos na Justiça Virzílio Guterres Ratole Hirakne Rafaim Partilha Ranoim e Resseminário Loro Nida Baniversário Loro Consulta Popular 30 de Agosto e Ressalão Lariguto Sené Terçane Relaciona o levantamento dado se a organização não-governamental Balum-Katak por cento a Rona Loureço em população timor-leste sem morrer se a linha pobreza em Ocos. Virzílio Guterres Ratole Atencimento Direito Economia Rafaim Consulta Popular durante a Rona Loureço em Lima é uma classe média no Ucunã em Siredeit Magosa Tambahetan ou Sambara. Se a gente colhe a atingimento não é uma balum mas é uma é uma bolha de uma classe média Sira para a elite Sira para o político Sira para o empresário Sira para a classe média Sira Sira atingir. Se é direito, socioeconômico se é o Sira Sira e se é o Sambara se é uma e se é o Barum Daluma e é uma e uma lá lá é uma A gente tem uma famosa rua toda, mas o povo, se está ali com o povo, foi de taxa. O levantamento, na vez que sai o senhor de São Paulo, 48% da população, sem morrer, a linha de pobreza em Nenhorcos. 47% e tem a consequência da barriga, sai vítima da raiz para a gestante, nem se sai da rua, se malnutrição. 47% não é os percentuais de Nbq8, nem é alarmante, porque a gente tem que ter atenção. E literacia, analfabetismo, nem sei, 50% e tal. Do nosso pesquisador ONG Lajamutu, Marta da Silva, afirma que o povo morre com a questão social e economia na nossa cultura. É um número malnutrição seás, é um acesso para educação, qualidade, um acesso para bebê, um acesso para bebê, um acesso para bebê, um acesso para bebê, um acesso para bebê. Direito econômico, socio-neocultura, o governo é um acesso para bebê, 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 um acesso para bebê. Do ir plano seminário, o tema reflexão, atendimento, direito, economia, social, no cultura, valor, um consulta popular, né? Hello, durante a loura unida. Agina Lola, Jacinto Fuka, GMN.